Vamos pegar reciclagem aqui nesse condomínio família Na verdade é o único condomínio que a gente está pegando reciclagem no momento Os outros condomínios a gente dispensou porque não estava tendo condição, não estava tendo tempo de pegar Como aqui só é uma caçamba, aí a gente tem tempo O material daqui é muito bom, é um material muito limpo A gente gosta muito dos reciclados aqui desse condomínio Vamos colocar aqui tudo dentro do bag O material é muito limpo, olha para isso Tudo bem separado o material daqui Está um solzão É um material muito bom Pet R$1,20 Garrafinha R$1,90 Papelão R$0,25 para pegar na casa Para levar no estabelecimento eles pagam R$0,30 Se você levar lá né Papel misto que são esses daqui ó É R$0,10 o quilo Isso daqui é tubinho de alumínio né Tem que limpar né, tem essa parte de plástico e a parte de ferro que tem aqui dentro E eles pagam um preço muito bacana nesse alumínio Está em torno aí de R$7,50 a R$8,00 o quilo Quase acabamos Olha aí ó A minha mão biônica aqui ó Minha moletinha serve para muitas coisas Acabamos Caçamba está limpa Essa caçamba ela é fechada com cadeado Bom família O bag já está lá em cima do bagageiro Se está amarrando E agora vamos coletar em outro canto Mais um pouco de reciclado aqui ó Garrafa pet, tem latinha Tem de tudo aqui ó Aqui também tem algumas coisas que é reciclável Opa olha, já se sentou Opa, vou descansar um pouco né Já descansei, agora vou trabalhar Papel, prástico, tem de tudo aqui dentro Olha tem um de ferro ali no chão Olha aqui ó Tem ferro, tem fio, tem tudo Pesado gente Ainda bem quem está pegando é você Pesado não está esse saco Pesado está essa caixa aqui ó Com esse material aqui ó Está pesada, está fio Pesado Maria Só ir devagarzinho as banhas Peso da bexiga Falei para você que estava pesado Essa caixa aqui ó O preço dela está em torno de 4 reais o quilo Esse plástico aqui é um dos plásticos melhor que tem né É o plástico de caixa E aqui dentro esse preço todinho ó É papel misto, está vendo aqui ó Tudo papel misto 10 centavos no quilo Tem uns 20 quilos aqui Deixa eu colocar ali O senhor não sabe quem compra o vasilhame, litros, caralho Sei, eu sei O mais caro é o garrafão O garrafão está em torno de 1 real a unidade Os potão grande, aqueles potão de conserva É 50 centavos a unidade Os potinho pequeno é 20 centavos a unidade As garrafas de cerveja é 10 centavos E o de pinga é 40 centavos a unidade Só tem algum desses? Eu só tenho um caminhão de vasilhame De vasilhame de que tipo? Garrafa Garrafa pequena, grande Tem de pinga? Pinga, de pinga Isso, lá foi tudo dá para vender por unidade O senhor quer que eu deixe o contato para o senhor conversar com uma pessoa que compra? Sim Vai te pagar um preço bacana Se for bastante assim né Pode até pagar melhor o preço para o senhor O senhor também tem ferro? Tem Tem né O senhor Zé aqui está falando para a gente família Que ele tem um caminhão Mais ou menos um caminhão De garrafa que dá para vender por unidade E ele também tem para vender ali uma balança de 500 kg né Isso Uma balança de 500 kg Aquelas balanças são muito boas viu Família, eu estava vindo aqui na casa do senhor né Para tirar uma foto da balança dele Mas dá uma olhada no que ele tem aqui dentro da casa dele Dá uma olhada nisso família Vocês já viram a quantidade de bicicleta Que tem aqui? Dá uma olhada nisso Olha para lá Olha essa amostra Que amostra mais bacana Olha o tamanho dessa amostra Vem para isso família Dá para colocar o meu bração dentro aqui ó Eita eu quero ver no desmachar motor O que for com uma amostra dessa E ela abre até aqui E ela abre até aqui Até aqui Esse tanto que está aqui ainda ela abre para cá Cadê? Ah Mas tem coleção Ele é colecionador Ele é colecionador Ele é colecionador Ele é colecionador Olha lá que é tanto da fita caçã É um ladrinho Nossa Olha essa radiola Olha essa radiola Que maravilha Olha ali em cima Tassísio Nossa Eu ficaria o dia todinho aqui só olhando essas coisas Olha lá em cima Giane Cada coisa mais linda Olha lá em cima Giane Olha que bonito Dá uma olhada ali Giane Esse som Olha para isso É um verdadeiro museu Isso aqui é uma Cecendrim né? É Cecendrim E ali ó É fita de VHS né? É VHS videocassete Isso Aqui tem mais coisa Giane Aqui tem mais coisa Giane Que bacana Dá uma olhada aqui Giane O louco Olha para isso Giane Que cada raridade Giane Que coisas bonita de se ver Aqui é onde eu passo umas horinhas Aí onde o senhor passa umas horinhas Vamos ver o que é que tem aqui dentro Essa é a moça que eu falei Olha essa moça É de inox? É de alumínio acho Sei lá Nossa Mas essa moça foi o senhor que fez ou já? Não comprei assim Comprou ela assim? Olha aqui Tem mais uma moça Ali tem outra moça Aí a oficininha dele família Tem outra moça aqui em cima Olha Furadeira de bancada Ô louco Tem muita coisa Ei rapaz Ali o Santos Tá triste com o Santos? Tá triste né com o Santos né? A gente fica meio desconformado né? Mas eu digo para o senhor Eu sou santista por causa do Pelé Por causa do Pelé? Por causa do Pelé? Parabéns Nesse quarto tem mais bicicleta Olha aí ó Se pegar as suas bicicletas E botar uma na frente da outra Vai dar uma volta no mundo Olha aquela serra lá no finalzinho A gente tá impressionado com as coisas Que esse senhor Coleciona aqui É muitas coisas bacanas Olha a balança aí família Aqui é um motor de 25 HP Aqui é um motor de 15 HP Mais bicicleta aqui ó Aqui embaixo Jenny Tem uma bicicleta cargueira Ela tá lá dentro aqui ó Ela é bem antigona hein? Ela é bem antigona Muito bacana Eu nunca tinha visto Tanta da bicicleta No só lugar Muito bacana Olha as caixas também ó Bastante caixa Olha mais bicicleta aqui ó Você abaixa aqui Jenny Embaixo pra fazer uma coisa Eu vou até pra debaixo delas Olha Jenny Se abaixa Jenny Dá uma olhada lá E aí Jenny Dá pra nós dar uma voltinha de bicicleta Ou não dá? Com certeza dá Olha pra aqui Jenny Que bacana Gente eu fico muito feliz Quando eu vejo essas coisas Porque eu gosto Eu sou apaixonado por essas coisas Um dia que eu tiver condição Eu vou fazer um salão bem grande E vou encher de prateleira E vou colocar bem muita coisa antiga Só pra ficar admirando Até eu morrer de velho Eu vou ficar só olhando essas coisas Porque eu sou apaixonado por coisas antigas Então é isso daí Completamos nossa carguinha Ganhamos mais uma vez nosso dia Com alegria